Meu coleiro perdeu o canto, é possível colocar o canto nele de novo? Ele ainda está meio pardo. Quem fez essa pergunta foi o Diogo, salve Diogo, muito obrigado pelo seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, deixa o sininho ativado e deixe sempre um comentário, que o seu comentário também pode estar virando um vídeo futuro. E nesse vídeo eu vou estar respondendo por que isso acontece que o coleiro perde o canto e como você fazer para você voltar ele cantar o que ele cantava no início do encarte. Então bora lá galera, ver esse vídeo. Diogo, fica na paz, se caso você estiver tocando o encarte desde novinho, desde quando você arrumou o seu coleiro e ele estava cantando o canto Tui Tui, não é que ele está perdendo o canto, ele está passando de pardo para pintado. Pelo que você fala, ele ainda é meio pardo. Se ele é meio pardo, então ele é pintado, ele é um coleiro virado. Então, acontece o que? No momento que o coleiro está passando de filhote para pintado, que seria de filhote para adolescente, ele está fazendo aquela transição de canto. Ele muda o timbre de voz. Então, se ele está ali churiano o canto, ele está ali churiano, igual vocês estão ouvindo esses pardinhos. Tudo pardinho novo aqui. Estou gravando esse vídeo à noite e eles estão churiano. Tem um outro cantando no meio que já é adulto. Então, vamos dizer, estão churiano, tá? Nesse momento que eles estão churiano, eles são pardos. Ele começa a pegar o canto, você já começa a ouvir as notinhas perfeitamente, já redonda. Aí você vai falar, opa, está cantando Tui Tui, está uma beleza. Chegou a época da muda, que ele vai trocar de pena. De pardo para pintado, ele está passando de filhote, né? De criança para adolescente. Nesse momento, ele muda o timbre de voz. A voz dele muda. E no momento que a voz dele muda, ele precisa reaprender tudo de novo. Então, ele volta churiano, tudo de novo. Ele volta reaprendendo e ele tem dificuldade para cantar. Não é que ele perdeu o canto, ele está passando de um canto para o outro. Aí, naquele momento que ele está churiano, o que acontece? Ele vai churiar apenas e um momento ou outro ele vai dar uma entrada flauteada. O que seria isso? Ele vai cantar assim, ó. Tui Tui Tau Tau Tui Tau 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 Tau. Ele vai cantar assim, ou então só Tui Tui. Por quê? Ele está treinando a harmonia e está treinando também a melodia. O que seria isso, Devanil? A harmonia, ele está juntando as notas. Então, vamos dizer que você toca um encarte que tem duas de entrada e duas batidas. Que seria o quê? Tui Tui Tau Tau Tau. Então, ele vai ficar treinando. Tui Tui Tau 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 Tui Tui. Às vezes, ele vai cantar de trás para frente e vai, vai até ele juntar as notas. No momento que ele juntar, que ele cantar já reto e não cantar flauteado, ele vai cantar Tui Tui Tau Tau Tau. Aí, é onde ele começa a colocar a melodia. Ele começa a cantar aquele canto melódico. Tui Tui Tau 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 Tui Tui Tau Tau Tau. E ele limpa o canto. Você nem espera. Na hora que você vai ver, ele já começa a limpar o canto. Isso aí é notável, tá? Mas, quando você menos espera, ele limpa e você fala, poxa, o coleiro está cantando de novo. O coleiro não perdeu o canto. O coleiro voltou a cantar o que cantava. Não é que ele perdeu o canto. Ele volta reaprendendo e força demais, porque ele muda de timbre de voz. Ele muda de canto, que seria de voz de criança para voz para adolescente. Então, ele muda o tom de voz e ele tem dificuldade para sair cantando. Por isso que você não pode ficar abrindo o coleiro nessa época, fora da época, que seria o quê? Tem que aguardar ele cantar, abrir o canto, limpar o canto no prego dele, para depois você puxar ele para a rua, puxar para uma baderna, para ele não estourar um canto errado, flauteado ou então até um grego. Agora vamos dizer a segunda opção que pode estar acontecendo aí. Você tocou o encarte, ele pegou o canto e você parou de tocar o encarte ou ele ouviu o encarte de outro coleiro, um coleiro de um vizinho seu. Aí já é mais complicado. Então vamos dizer, se caso você tocava o encarte, ele pegou o canto, ele estava cantando bonito, você abandonou o encarte ou ele ouviu um coleiro do seu vizinho ou ouviu você churissando ali toda hora com o celular, mostrando outro tipo de canto para ele, ele pegou esses outros cantos como mestre e ele começou a cantar esse canto e ele está voltando cantando esse canto. Aí você tem que fazer o que? Se caso ele estiver ouvindo o canto do coleiro do seu vizinho, não tem o que fazer, que ele vai estar ouvindo, ele vai para o lado do canto do seu vizinho. Se caso ele estiver ouvindo, você estava churissando ele ali com o celular, vamos dizer, não esteja ouvindo mais o coleiro do seu vizinho e você não churissar mais o seu coleiro com o celular, você vai simplesmente tocar o encarte e aguardar mais tempo, porque ele já está com outro tipo de canto. Aí para poder ele voltar no canto anterior, ele vai ficar fazendo o que? Ele vai ficar tentando demandar aquele canto novo, porque ele pegou esse canto novo, porque ele ouviu algum coleiro cantando, algum coleiro cantando, seu celular tocando, alguma coisa ele ouviu, senão ele ia voltar lapidando o encarte que foi tocado. Então vamos dizer, ele está cantando o canto errado. Então você vai ter que tocar o encarte, colocar o encarte com menos tempo de intervalo possível, eu indico você tocar uma hora e parar apenas 15 minutos, para ele entender que aquele canto que está sendo tocado é o patriarca, o coleiro territorial, para poder encartar nesse canto. Então ele vai entender que aquele canto ali é o predominante, e ele vai começar a churiar para pegar esse canto e encartar nesse canto. Aí vai ficar top, vai ficar filé, aos poucos ele vai lapidar e vai voltar a cantar o canto desejado. Só que já vai demorar um processo um pouquinho mais demorado, e bem provável vai levar aí 3, 4, até 5 meses para poder ele limpar e cantar. E você tem que ter muita paciência, que é aquele segredinho que eu falo para a galera, você tem que deixar ele no local dele quietinho, aguardar ele encartar e não ficar abrindo. Abrir apenas para tomar um banho de sol de 20 a 30 minutos e guarda. Não tirar para fora, não tirar para a rua e não deixar por nada ouvir o coleiro de outra pessoa, de um vizinho, ou então churiçar o seu coleiro aí com o celular. Espero ter ajudado o Diogo, muito obrigado aí pela sua pergunta. Então galera, se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, clica no sininho para poder você ver eu lá no próximo vídeo. Valeu galera, aquele forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui! Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!